O Hospital do Câncer, o SEONC de Francisco Beltrão, atende em média de 600 pacientes de quimioterapia, além de outros procedimentos médicos, ambulatoriais e clínicos. Pessoas que dia a dia superam a batalha contra o câncer. Seu rivaldário é de Flor da Serra do Sul e há 10 anos está na luta contra o câncer que se instalou na próstata. O agricultor lembra que durante este tempo já perdeu muitos companheiros que faziam tratamento junto com ele. E apesar desta longa jornada, não perdeu o ânimo de viver. Só não aguento muito para trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Está meio fracão para o serviço. A simpática dona Angelina, de 74 anos, sofre contra o mal de Alzheimer. Além de conviver com esta doença que causa demência neurodegenerativa, há dois anos ela descobriu que estava com câncer na bexiga. A aposentada reside no interior de dois vizinhos e faz tratamento em Francisco Beltrão. O filho Cleocir é quem acompanha a mãe. É uma situação muito difícil, muito complicada. Desde quando começou esse problema nela, agora está se agravando. Então a gente está já umas 12, 15 viagens aqui para Beltrão para marcar essa cirurgia. Então é bastante complicado. Dona Angelina não parece estar preocupada com a doença e afirmou estar bem. O hospital do câncer de Francisco Beltrão recebe todos os dias dezenas de histórias semelhantes a essas. Pessoas que, apesar da dificuldade, não perdem o ânimo de viver. Na última semana, o governo do Paraná liberou novos recursos, 300 mil reais, para o tratamento oncológico. Isto foi possível através do remanejamento do teto financeiro do Estado para o Fundo Municipal de Saúde. Este recurso do governo vem para somar e fortalecer o atendimento aos pacientes de câncer. A intenção do Estado também foi encaminhar um documento ao Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde faça uma composição de recursos financeiros no mesmo valor. 300 mil reais do Estado, mais 300 mil reais do Ministério da Saúde. A gente lembra a população também que o ano passado foi credenciado os leitos de UTI adulto do Hospital Seon, que no valor de 68 mil reais. Então, é um valor, vindo do Ministério da Saúde também, é um valor suficiente para dar o atendimento adequado a toda a região. Lembrando que o Seon está instalado em Francisco Beltrão, mas ele pertence à 8ª Regional de Saúde, aos 27 municípios que vão usufruir desse atendimento na oncologia.